Item 20, processo 48.500, 16.75, 27.93. Recurso administrativo interposto pela empresa Linear, participações e corporações limitada em face do despacho 4.779, de 2011, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo seu registro para a realização de estudos de inventários do rio Pindai e Ituba, localizado no estado de Mato Grosso. Diretor, lá todo o doutor Julião Coelho. Por meio do despacho 1338, de 2007, a SGH concedeu a Linear Registrativo para a realização dos estudos de inventário do rio Pindai e Ituba, localizado no estado de Mato Grosso, os quais foram apresentados em 29 de maio de 2008. Mediante o despacho 2088, de 2010, a SGH selecionou o estudo de inventário desenvolvido pela Linear, em detrimento dos estudos apresentados pela ASPERBRA, sem energia limitada. Por meio do ofício 605, a SGH fixou o prazo de 20 de abril de 2011 para a Linear complementar seus estudos de inventário para fins de aprovação. Em 27 de abril de 2011, depois, portanto, de expirado o prazo, a Linear requeriu a concessão de prazo adicional de 8 meses, prazo esse que teria fim em 26 de dezembro de 2011. Mediante o ofício 1732, de 24 de maio de 2011, a SGH colheu parcialmente o pedido formulado pela Linear, prorrogando para 24 de outubro de 2011 o prazo para a apresentação das complementações em questão. Em 21 de outubro, a Linear requeriu a prorrogação do prazo em tela para 24 de abril de 2012, argumento de que apenas em outubro daquele ano teria conseguido negociar com os proprietários o acesso às terras em que se situa o rio Pindaituba. O meu despacho 4779, de 2011, a SGH indeferiu o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Linear e, à vista da não apresentação da complementação até 24 de outubro de 2011, o último prazo fixado, transferiu para a condição de inativo o registro da Linear. Em 16 de dezembro, a Linear apresentou recurso. É o relatório. Procuradoria. Manifesto-me em bloco para os itens 20, 21 e 22, os três casos tratam da transferência para a condição de inativo de registros que seguiram a observância da normatização posta, em especial da resolução 393. Nos três casos, opino pela presunção de legitimidade dos atos recorridos, sendo que, no item 22, reitero o teor do parecer 47 de 2012, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso. Doutores, eu passo a análise a partir do item 11, no qual está destacado o ofício 605, de 2011, da SGH, em que estão listadas as complementações que foram solicitadas pela SGH e que são necessárias à aprovação dos estudos. Conforme apontado pela SGH, turno item 12, quando da inativação do registro da Linear, os itens acima listados consistiam em informações complementares que deveriam estar prontamente disponíveis, ou ajustes pontuais, sendo que o único serviço de campo solicitado foi a implantação dos marcos intervisíveis. A Linear ao requerer a prorrogação do prazo de 24 de outubro de 2011, anexou aos altos relatórios de andamento das complementações no qual foram apontados os percentuais de cumprimento de cada providência que estava a adotar. Ao avaliar o relatório em questão, a SGH apontou que os diversos serviços de campo relacionados pelo interessado para justificar a nova prorrogação de prazo não foram solicitados pela SGH. Portanto, com base na análise técnica da SGH, verifica-se que a suposta impossibilidade de finalização das providências de estados pela Linear até 24 de outubro de 2011 não conduz à prorrogação do prazo para complementação, uma vez que tais providências não guardam relação com as informações solicitadas pela SGH. Observa-se que, conforme apontado pela superintendência, a única complementação para a qual seria necessária a ideia de representantes da Linear a campo seria a implantação dos marcos intervisíveis, portanto, caso, em consonância com as informações da Linear. O acesso às terras em que se situa o rio Pindaituba a tempo de providenciar a complementação em questão tenha sido impossibilitado por fatores alheios à sua vontade e haveria, em princípio, fundamento para se prorrogar o prazo fixado. Ocorre que, conforme apontado pela área técnica, caso estivesse impossibilitado de acessar as terras para atender a determinação da SGH, a Linear deveria, com amparo no artigo 12 da Resolução 393 de 98, ter solicitado à agência a autorização para a realização de levantamentos de campo, providência que não foi adotada pelo agente. Assim, considerando que o agente não adotou todas as medidas de que dispõe para providenciar as complementações no prazo, não há razões para prorrogá-lo. E aí, conclusão, apenas com o resumo das duas conclusões que permeiam a fundamentação. Disposto e considerando que o conselho do processo indicado voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Linear contra o despacho 4779-2011 da SGH. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Linear participações e incorporações contra o despacho 4779-2012, de dezembro de 2011, da SGH. E aí, cara.